Olá pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Bindonavisic Afterbirth Minus. Vamos! Pegar o... Ah não, esse aqui é o controle certo, acho que acabou a bateria. Calma, calma. Ele tinha acabado a bateria ontem mesmo, porque ontem foi um dos dias que eu não tava conseguindo dormir. Eu deixei ligado no YouTube, né? Deixando o vídeo rolar pra conseguir dormir. E aí... Adivinha só, eu dormi. Com o Playstation ligado. Olha, de Isaac! Quanto tempo! E aí, como eu dormi com... E aí, e aí, e aí? Como eu dormi com o Playstation ligado. Obviamente, o controle também estava ligado. Quando eu acordei de novo pra desligar as coisas. E graças a Deus! Graças a Deus! Graças a Deus! E que bom que eu acordei, porque eu não sei porquê eu acordo, mas... Tem vezes que... Sempre que eu durmo e deixo alguma coisa ligada, eu acordo no meio pra... Desligar a coisa. Então... Bem legal isso. Não deixar ligado tudo. Mas aí eu vi... Tinha acabado a bateria e tal. Ó, eu desliguei tudo. Mesmo que quando acaba a bateria ainda dá pra você ligar ele por um pouco período de tempo, né? Até acabar a bateria de verdade. Daí foi isso que eu fiz. Eu acordei... Desliguei tudo... E voltei a dormir. É bom, eu tenho um sono bem leve. Tá, eu não sei se é bom... De fato ou não. Ter um sono leve. Ok. Mas eu tenho... Falando insano... Ah! Que sono. Um sono bem leve. É bom, porque... Em dia... Chuvoso... Quer dizer, eu tenho um sono leve pra acordar. Mas não é fácil de eu acordar, entendeu? Eu acordo, mas não é fácil de eu levantar essa situação. Geralmente... Ó, o bagulho é que eu... Acordo durante a noite inteira, toda hora. Tem... Ah, que... Ah... Já tinha um tempo que não acontecia. Aconteceu hoje de eu ficar acordando durante a noite. Acho que semana passada inteira não aconteceu, por exemplo. E... Ow! E eu fico acordando no meio da noite. Hã? Ow! Quase! Eu tô tentando lembrar o que eu tava falando, o jogo. Para de mandar o bicho me acertar enquanto eu tô tentando conversar com as pessoas aqui. Ok. Eu... Hã... Acordar. Fácil. Porque é bom. Porque quando, às vezes, tá chovendo no meio da noite... Sabe? Quando, às vezes, tá chovendo no meio da noite... Eu consigo acordar... Com a chuva... E tirar tudo... Com o barulho da chuva eu acordo... E tiro tudo da tomada. Então, olha só que vantagem emocionante. Menos risco de queimar as coisas. É óbvio que não é, tipo... 100%, né? Tá tenso hoje os itens aí, hein, jogo? Caciu-se. Não morreu ainda? Você é louco? Meu Deus. Então, óbvio que não é 100%. Né? Tem vezes que vai chover e eu não vou acordar. Tem vezes que vai... Fazer alguma... Alguma coisa e eu não vou acordar que eu vou morrer. Na época que eu tava no exército, bicho... Pra me acordar tinha que... Explodir uma... Uma usina nuclear aqui. Hum... Eu vou pegar o Death List. Aqui no começo... Pode ser mais... Pode ser que tenha mais apreço. Ok. Belly... Esse bagulho é melhor do que o outro item lá do... Da sala. Então, vamos... Usando incide aqui, ó. Óbvio que não é... Então... É... É, exatamente. Aqui explodiu uma... Ok, maravilha. Vai tirar um pouco do meu... Nossa, tirou... Um... De dano. Mas aumenta bastante a cadência de choro. Eu acho que vale a pena. No final. É só precisa pegar. O ruim é que é o seguinte. Esse bagulho, ele não é só um tira dano. Ele é um desmultiplicador de dano. É... Oxi! Bom... Se preparem, porque eu acho que hoje vai ter bastante de andei contra a fogueira e olha no que deu. Como é que eu tava jogando bem até agora, na real? É... Eu... Eu... Ele é um... Ele não é... Ele é tipo assim... Ele multiplica o dano por .75, sabe? Esse é .75, mas é por aí. Então, ele tira dano não só do quanto você tem agora, mas também tira dano de todas as... Eu tô esquecendo do Death List. Death List é o nome de... Série. Ruindo a Warner. Aliás, acho que tem Black List, né? É. Aquele cara... Mano, eu sempre penso que aquele cara... Era um cara estalta, velho. Era um cara estátua. Bom, pega o número 2, por que não, né? Olha aí. Ah, quer saber? Já sei por que não. O número 2 é ferrar o Death List aqui. Black List. Ah, não. Bom. Muito bom. O que a gente precisa aqui? Tears Up. Preula Up. Precisa de uns Up aí. Agora a gente dá pra fazer isso aqui, ó. Ah. A gente precisa de Tears Up. Banda de Gal. E... Tem mais alguma coisa, eu acho. Uh, aqui. Fácil. Nice. O que que ele me deu? O que que ele me deu? Não foi aumento de dano, eu vi. Vamos, Arkeys. Ok. Esse cara spawn na mosca. Ah, ele estava tão próximo da morte, velho. Fiz o maior malabarismo pra tentar acertar esse palhaço. Não consegui, cara. O que eu estou falando é que é óbvio que não é 100% de acordar, né? Na época que eu estava no exército, precisava, precisava muito pra me acordar. Tipo, literalmente, muito. Não sei porque seria figurativo. Eu nem sei como que... Seria um muito em sentido figurado. Tá? Mas... O negócio É que... Eu tinha que ligar no meu notebook, o despertador online. Colocar o meu notebook no máximo. E o toque do despertador online era o... Aquela corneta, sabe? Eu não devia ter enfrentado o husk agora. Mas tudo bem. O husk siberiano. Nice. Porque se a gente tomar dano, a gente perde a chance de demônio. A gente tem 67% de chance, aliás. Então pode. E não pegamos. Uau. E eu... Esqueci. Que eu tinha o D6. O cara não teve a decência de usar o D6 pra mudar o... O rumo da situação aqui. Ah... Essa corneta. Eu acordava, bicho, pulando. Ai, filho da mãe, velho. Tô jogando muito mal. Eu acordava no pulo, cara. Você é o primeiro. Você é o segundo. E eu apanhei de você. O que é extremamente triste. Tem que parar de atirar, às vezes. Senão... Eu vou acabar colocando uma bomba. Ok. Colocar uma bomba pode matar aquele outro cara lá por tabela. Ops. Ok. Deu tudo certo. Coração. Eu aceito. Faz assim, ó. É. Esse aqui vai ser meio difícil. Uh. Essa bomba é muito ruim, cara. Quer dizer. Não é ruim, obviamente, né. A gente tem uma bomba que dá dano em todo mundo. Ah... Toda vez que a gente quiser, basicamente. Uh. É. Toda vez que a gente quiser, basicamente. Não é nada ruim. Só que é bem arriscado. A gente pode tomar uns tapas na cara por causa dela, hein. Eu acordava no pulo. No susto mesmo, velho. Acordava tomando susto. Mas... A bagaça era que... A... O despertador do celular simplesmente não funcionava, sabe? Eu vou... Se morram. Bom, se todo mundo morria junto, eu acho que deveria contar, né? Faz sentido. O despertador simplesmente não funcionava. Eu não sei como eu não apanhei aqui. Funcionava, mas estou falando para o meu... O meu... O meu... O meu cérebro. Tá? Ele não... Nossa, onde é que está essa desgraça de sala dourada, velho? Ok. O meu cérebro simplesmente não... Ligava... Para o despertador do celular. Esse era o nível... Do sono que eu ficava naquela época. É um bagulho que você dorme por três dias seguidos. É o que acontecia no fim de semana. Na verdade, eu dormia. Eu hibernava o sim. O sim de semana. Basicamente, eu hibernava. Ok. Finalmente. Nope. Vá para longe de mim. Ok. A gente pode criar outra. Óbvio. Ótimo, aliás. E... Vai para vala você. Eu me recuso. Eu demorei todo esse tempo achando a sala dourada para isso, velho. Nossa, era do lado da sala do boss. Que raiva. Entretanto. Como eu ia dizendo na aritmética. Nossa, essa aqui é uma sala... Uma sala, eu quero dizer uma run. Desprovida de... Uau. Desprovida... Uau, eu não apanhei. Uau. Desprovida de... Qual que é o nome? Ai. De pílulas, hein? Que cacete. Não sei o quanto de vida a gente ainda tem para proteger o pacto com o demônio aqui. Mas eu gostaria de ter o pacto. Desprovida de DPS também. Mas é... Apesar dos apesares, é uma boa... Tipo, aumentou em 5 a minha cadência de choro. Provavelmente aumentaria em mais. Se eu não tivesse... Se eu não tivesse só 5, né? Se 5 não fosse o teto. Ótimo. Boa sala. Ok. Ahn... Vergulho é. Nossa, deu tempo. Não pensei que ia dar. Vamos lá. Sala... É... Vida, muito obrigado. Muito obrigado. Eu acho que agora o próximo dano eu já ia tomar. Eu não perdi o azul ainda, mas eu ia perder o coração de osso. Sabe? E aí... E eu estava ferrado. Uau. Que aí, pílula? Range down. Incrível. Outra pílula. Wanna make you smile. Uau. A gente não está sofrendo muito com a falta de dano por causa das bombas. Ok. Agora tem que ser o boss. Não. Tem que ser o boss. Tem que ser o boss. Vamos lá que esse aqui dá pra fazer. Nice. Uh! Mais dano! Let's go. Super bom. Os itens. Hum... Olha... Pediram em um... Um vídeo. Pra eu fazer, tipo, uma run em que eu pego todos os itens. Sem poder dar re-roll e tal. Eu vou fazer isso algum dia, tá? Mas, velho. É ruim. Muito provavelmente vai dar bem ruim, assim. Vai ser uma run frustrante. Não é... Dá pra fazer uma vez ou outra, mas não é... Não é... Não é assim que joga Isaac. Digamos que se você jogar Isaac assim, você vai achar o jogo ruim. Tá? Ok. Deixa eu ver o que tem aqui embaixo. Vamos ver. Vai que é um Tears Up, né? Gulp. Não acredito, velho. Uh! A gente engoliu dois bagulhete. Incrível. Vou pegar vida também. Vamos dar um re-roll nessa desgraça. Não acredito que tá tendo tanto gulp agora. Ah, dá outro re-roll aí. Né. Outro re-roll. Outro re-roll. Eu sei. O relógio lá é incrível, mas... Dane-se. O relógio é chato. Não é chato. Ele é bom. Ele é legal. Ele é incrível. Eu sei. Mas ele é... Ele é entediante. A gente vai ganhar se a gente pegar ele. Ah, sei lá. O principal deveria ter pego ele. Não tô jogando bem o suficiente pra... Poder falar... Dane-se os itens que vão fazer a gente ganhar... Você viu a máscara da... Do drama aí? Salvou o tapa na cara? Tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Ter o sono leve. Agora, ter o sono leve é diferente do que acontece. Daí eu não vejo vantagem nenhuma. Pra isso que acontece. Que eu fico acordando... Mano, tem as bombinhas aqui. Foi incrível. Que aí eu ficar acordando toda hora... Durante a noite. Isso só é ruim mesmo. Eu não vejo qual que é a vantagem... Qual seria a vantagem... De... Nossa, incrível. Ok. Eu não sei como não apanhei ali de novo. Ótimo. Ótimo. Eu não sei qual que seria a vantagem de... Disso. Será que eu posso fazer assim? Vamos ver se a gente já tava no... No osso. Pra quê, né? Uau. Agora eu tenho 15 moedas. Nem foi total perda de tempo isso. Uh, a gente já tava no osso, velho. Ah. Você é louco. Bom, aqui não vai dar. Usa o Wanda Nixos mal. Ai. A gente com certeza não vai conseguir... A Death List aqui. Não. Infamy tá me salvando demais, cara. Tô jogando muito mal. Meu Deus. Ok. Não. Infamy. Eu quero... Eu tô tentando fazer a bomba funcionar melhor... Porque eu quero que vá rápido. Mas a situação é que... Não é mole, não. Ok. Maravilha. Você vai morrer rápido. Muito provavelmente. E aí a gente vai dar um Re-Roll no seu item. Acho que seja qual for o seu item, eu vou dar Re-Roll, velho. É, ok. Vou pegar pra não aparecer de novo. Mas vamos dar Re-Roll. Gimp é bom. É, vai. Vamos falar Gimp é bom. Ponto final. Pegar. A gente ganhou mais força. O que que ele deu quando ele morreu? Pra gente no Death List? Eu não tenho a mínima ideia. Isso tá ok. Vamos lá. É, não tem nenhuma vantagem pra ficar acordando toda hora. Isso só é ruim, meu. Health Down. Incrível. Isso só é ruim mesmo. Olá. Deveria saber que ia aparecer a mãe da mão ali. Ou a mão da mãe. Meu Deus. Pior bomba já colocada na história das bombas, velho. Vamos ver, né? Por que não? E você? Se esse cara aqui, ele vai ser um gênio. Não, não era. Uh, o que que temos aqui? Vou falar a realidade, não vale a pena. Por que que eu entrei aqui? A gente tem que falar a realidade, também não valeu a pena entrar aqui. Oi? Bom, quer saber? Pode ser que tenha valido a pena no final. A gente consegue fazer funcionar aqui o Death List. Só jogar com cuidado. Ok. Agora você. Agora você. Agora você. E let's go, go, go. Me deu bombas. Incrível. Não é como se eu tivesse bomba infinita, nem nada do tipo. Muito obrigado, jogo. Ok. Tá. Então vamos lá. Do que eu tava falando? Suicide King. Vamos jogar fora essa bagaça. Pra não acabar me matando sem querer. Parece algo inteligente a se fazer. Mano, nessa aqui, pra que que eu tô perdendo tempo? Se eu tenho bomba infinita, gasto as bombas normal, cacete. Por que não? Pra baixo que a gente quer ir. Maravilha. Que bom que eu percebi que tinha o mapa feito ali. Ops. Ah, tá. Foi porque o corpo dele morreu primeiro. Ver como o corpo dele morreu primeiro, a gente não conseguiu... A gente não conseguiu o death list. Ah, mesma situação de antes. Dá pra ser feito. Ah, que medo. Para. Para de bloquear. Meu Deus. Vocês viram isso? O cara tava em conjunto ali, mano. É. Nada. Demais. Nada através. Aqui também dava pra fazer. Bom, se bem que ele fica spawnando toda hora, bicho, ia ser um saco. Uh. Dava pra fazer, mas ia ser um saco. Essa é a situação aqui. Ok. Uh. Sem problema. Mas... É bom. Tipo, é bom e é ruim ao mesmo tempo. Tipo, sei lá, às vezes eu acordo que o meu cachorro entra no quarto e começa a cheirar o chão, sabe? Porque ele é um otário. Eu acordo com o barulho dele cheirando o chão. Aí é uma situação que tipo, velho. Para, né? Não precisava acordar por causa disso aí. Mas quando eu acordo e tá chovendo pra caramba, eu falo, velho. Que bom que eu acordei. Deixa eu tirar tudo da... Da tomada. Já. É um item bom, velho. Essa situação que a gente tá aqui. O ruim é que esse item vai ferrar mais ainda. Oxi. O agulhete nos fechou ali, cara. Easy money. Vai ferrar mais ainda o nosso... Death list. Ah, ótimo. Bem na hora, hein? Porque a mosca pode ir em qualquer inimigo. A qualquer momento. Mas tá tudo bem. É, na verdade eu poderia usar a death list e ganhar um pouco mais de... É, esses caras aqui vai ser impossível. Vocês sabem como é que funciona. Aliás, eu não tenho a mínima ideia como é que funcionam esses caras. Simplesmente não dá pra fazer o death list com eles. Ok. Ah, ó lá, viu? Parabéns, mosca. Você errou o meu death list. Eu poderia ganhar um pouco mais de dano. Ok. Nessa run aqui. Não ficaria triste. Tá, esses caras podem spawnar bichinho, não pode? Ok. O quê? Aquilo me pegou, você é doido. Ah, ótimo. Bem em cima do bichinho, incrível. Ele só spawnou aquele bichinho pra não deixar a gente ganhar, velho. Bom, dano. Muito obrigado. Pelo upgrade. Eu vou pegar o dark bomb. E eu vou dar o fora desta situação aqui. É, velho. Mas isso não significa que eu acordo, faz. Depende. Tipo assim. Se é pra ir trabalhar, sabe? Alguma coisa que eu tenho que acordar cedo. Eu não tenho problema nenhum. Eu posso ir dormir tarde na noite seguinte. Que eu acordo. Que eu acordo. O que vai dar pra fazer? Eu espero. Tá. Pensei que tinha outro, mas eu acho que só falta um. Uma baleia fantasma. Muito obrigado. É... Ops. Tudo bom? Se eu preciso acordar cedo pra ir fazer alguma coisa, tipo... Quando eu trabalhava, por exemplo. Eu acordava cedo sem problema. Eu acordava e levantava, no caso. Agora que eu estou 10... Que eu estou empregado, 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 empregado. A situação é um pouco mais... Uh, quase. A situação do acordar cedo é um pouco mais complicada. Óbvio, você deve falar a chard, mas você tem que acordar cedo pra ir gravar os vídeos. Já são, por exemplo, 11h38. Esse vídeo era pra sair às 11h45. E não saiu ainda. Sejamos sensatos aqui. Aliás. Falando em ser sensato. Você pode, por favor. Nossa, gente. Tá... Veloz ali, hein. Furiosos. É... Ninguém liga. É isso que eu... Que eu ia chegar. Tipo, não é como se... Uf. Como se fosse algo tão importante assim. E... Da hora. Por que que o meu death list não... Eu matei. Só tinha como matar... Ela. E... Mas por algum motivo, não. Não é você? Não é você? Espero que tenha sido você. Não é você? É, não. Perdemos. Que estranho. Parece que ele não passa pros caras que tão fora da tela. Sei lá. Ah! A gente ganhou. Mesmo não funcionando... Quem diria? Olha lá. Ganhamos de novo. Eu acho que o bagulho só buga, velho. A gente já tinha pego a... Bom, tem o default, qualquer coisa. Ah... A mão não... O pé da mãe não caiu ali? Ah! Tomou explosão, otária. Ai, ai! É... 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 Eu esqueci do que eu tava falando. Eu tenho default, qualquer coisa, pra voltar e pegar a sala dourada. Então tá tudo bem. Mas que estranho. Não estranho nada. Meu cérebro tá uma desgraça. É, eu não peguei. Vamos lá. Tudo bem. Parece que ele serve. Ótimo. Ele bloqueou a passagem dos amiguinhos dele ainda, velho. Não é que babaca? Não sabe jogar em equipe, palhaço? Ahn... É. Não vai falar, ah, não. Porque, tipo, ah, o canal é preciso do seu trabalho. Sejamos sensatos aqui, né? Poxa. Eu não ganho o suficiente. Pra me dar ao trabalho de fazer o canal ser uma trabalhadora. Eu, obviamente, não ganho o suficiente. Porque eu quase não ganho nada. Com isso. Quanto eu quero dizer que, tipo, a cada, sei lá... Dez meses eu ganho cem dólares. É uma boa... Às vezes isso acontece... Uh, ok, maravilha. Mais dano. Muito obrigado. É assim que a gente constrói... Uma run multimilionária, velho. Aliás, você pode, por favor? Obrigado. Obrigado. Então, eu meio que... Não sei. Não tô conseguindo... Acordar. Eu acordo, pá, eu desligo o despertador e falo... Ah, velho. Ô. Peixes, ok. Sagitário, ok. Que é diferente de peixe. Mas é tudo mentira de qualquer jeito. Então, quem se importa com o nosso... O que que é você? Uh, 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 uh. Pode ser que funcione. Vamos ver. Nope. Mas eu não sei. O Potato Pillar, cara... Eu acho que se a gente não tiver... A menina band-aid. Você tem um jeito band-aid de ser. Eu acabei de pegar isso. Podia ter dado mais rerun isso aí. Sejam sensatos. Health up. É que a gente não tem vida nenhuma. Olha que loucura. Ah, dane-se. Podia ser... Eu não acho que... Se pá com o Potato Pillar não pode aparecer a menina band-aid. Só se a gente já tiver a menina band-aid, aí a gente ganha a menina band-aid. Mas se a gente não tiver a menina band-aid, a gente não ganha a menina band-aid. Do nada. Vai ser sempre o menino carne. Que é bem triste. Porque... Eu não sei se vocês sabem, mas... Eu estou querendo ganhar a menina band-aid. É uma das últimas coisas que faltam nessa desgraça desse jogo. Seria bom... Se eu conseguisse. Uh. Verp. Pera, então esse aqui não era o Health Down. Health Down é azul. Nossa, Shard. Jogou o que sabe agora, hein. Pera lá, pera lá. Nossa, que cagada. Droga. A gente tem muito o que fazer. Com o tiro atravessando. Pera lá. Deixa eu ver uma coisa rapidinho. Ok, ok. Estamos de volta. Tinha chegado umas encomendas. E umas panelitas. Eu fui lá dar um... Mano, vou usar bombos aqui. A gente tem mais chave. E bomba a gente já tem infinita mesmo. Não dá nem ensinar. Eu deixei o jogo rodando. Eu esqueci de dar pausa. Olha que loucura. Ai, ai. Acabou com o meu speedrun, velho. Que triste. Nossa, os caras petrificaram. Que incrível. Mas que bom que eu ouvi. Sei que ficam desligando a campainha da casa, sabe. Eu tenho que ficar só na tensão. Foi sorte de eu ter ouvido na Realzis. Porque era palma. Bateram palma ali na frente. E eu tô com o fone de ouvido... Ai, ai. Fone de ouvido intra-auricul... Como que tinham dois caras aqui? Era um verde. Era um campeão verde que se divide em dois. Isso deve ser desse. Era um fone de ouvido intra-auricular. Manda-a-auricul... Manda-a-auricul... Larger! Blasfêmia! Mata você. Mata este. E agora mata este. Ai, sorte que não passou pro boss, né. O boss, né. Usar o menino de carne pra acertar ele. Olha que legal como ele se move pelo chão, ó. Ai, ai. Gostei, gostei de ver. Mandou bem. O halo. Baby, eu posso ver o halo. Melon. Ok. Quer dizer, não vai... Ajudar de muito porque a gente vai ganhar... Vai ganhar agora mesmo mais uma... Mais um coração. De melon. Mas... Quem sabe no futuro a gente não faz mais um pacto com o demônio. Perde dois corações. Como dizem, né, velho. Na economia de hoje, perder vida é ganhar vida, cara. Ok. Easy. Então... É. A situação é, velho... Campainha existe pro... Mais dano! Ótimo! Campainha existe por um bom motivo. E as vezes é bom deixá-la... Conectada. Poderia ter perdido a... A encomenda... Facinho, facinho. Não foi o caso, não perdi. Mas poderia. É. O negócio é... Que... Se eu... Muita força de vontade pra eu acordar aqui. Na real, quem me acorda é o meu cachorro. Porque ele fica latindo pra eu acordar. Então eu acabo sendo obrigado a acordar. Se não fosse ele, cara. Se vocês tem que... Se vocês gostam do vídeo... Tears down! É a quinta... É a quinta... Run... Seguida... Que vem tears down! Ao invés de tears up, velho. Eu acho isso sinceramente incrível. Quase que eu... Quer dizer, eu apanhei ali. Só que Infamy... Me salvou. Sabia. E quase apanhei. Eu acho que ela sempre joga no mesmo local os... O Vortex. É o Green. Então se eu não ficar na... Aí, ó. Viu? Ótimo. Usa uma vez. Quer saber? Agora... Eu ia dar um re-roll no The Nail, mas... O The Nail é melhor agora que o outro. E agora o Hall of the Babylon deve funcionar. Incrível. Né? Ou é quando a gente tem um coração que ele funciona? Arrgh. É quando a gente tem um coração e não quando a gente não tem nenhum coração? Você tá doendo comigo? Bom, não sei. O bagulho é que... Se vocês querem agradecer alguém por ter vídeo... Provavelmente, velho. Vocês agradecem o meu cachorro. Se não fosse ele, eu não... Nossa, não ia. Só ia acordar... Nossa, nem sei se no horário do almoço. Acordar no horário da janta. E olha lá. Ô. Ok. Fácil. Mais alguém? Mais alguém? Dane-se. Ah! Health Up! Hall of the Babylon. O quê? Será que é por causa da... Como que funciona essa desgraça? Eu não sei como é que funciona a Hall of the Babylon. Então. Pronto. Foi o Hall of the Babylon que eu peguei ali, não foi? Outra coisa não, né? Será que é por causa do coração... Tem que usar... Lembrar de usar isso quando a gente entrar... Numa sala. Ok. Muito obrigado. A gente vai ganhar bastante mosca, porque... Agora tem o da conquista, já tinha o da morte. Incrível aquilo lá. Os caras me fecharam. Eles estão aprendendo, velho. Eles estão fazendo estratégia agora. Trabalhando em equipe. Nunca vi eles fazerem assim antes. Ok. Quer dizer... É. Eu ia falar, easy pra gente ganhar mais um... Mais um status, possivelmente, né? Pra fazer o Death List acontecer. Não foi o caso. Uh. Claro que não era Tears Up. Não existe Tears Up mais, velho. Tears Up é uma mentira que o governo inventou... Pra nos extrair do que realmente importa. É o pão e o circo. Ok? É só uma promessa de uma esperança... De que tudo vai melhorar... Quando na verdade, velho... Vai continuar sempre a mesma coisa. E a mesma coisa para sempre. E nada muda. E nada muda. E nada muda. Ok? Não! Liberdade... Vamos lá, Isaac. Eu e você, amigão. Uma batalha de titãs. Isaac vs Isaac. Eu não sei vocês, mas eu estou torcendo para o Isaac, hein? Incrível. Uou! Aê! O paglet funcionou ainda, hein? É impossível conseguir jogar a bomba nele. Pode ser o outro mesmo? É, impossível. Nunca vou conseguir jogar a bomba nesse palhaço. Ia! Joguei. Bem jogado, aliás, hein? Cubo de carne é um ótimo item. A gente está muito rápido, caraca. Bom, estamos no máximo da rapidez, né? Ok, boa run. A gente já ganhou. Fácil. Easy. A gente está com um bom winstreak, hein? Finalmente, depois de tanto tempo. A cabeça do chihuahua. Uau! A whole new damage. Never senti tanto dano, não. O que é o mundo? Ok. Vamos dar o fora logo daqui. Não tem mais nada para a gente neste fim de mundo. Uau! Os quatro cavaleiros do apocalipse. Vai ser difícil, hein? Do apoc-eclipse. Faz tempo que eu não assisto Gumball. Era boa aquela série. Muitas séries boas. Aí, está vendo? Eu... Isso aqui... É uma situação de... Lembrei de uma... De um assunto que pode dar assunto para vídeo. Mas eu lembro dele quando? Quando eu chego na desgraça do... Baú. Aliás... Deixa aí nos comentários, gente. Como é que está o áudio. Está tudo certo o áudio do jogo? Porque vocês não deram feedback no... Uau! O que? Isso como pode... Eu quero os dois, na real. Eu vou pegar os dois. Dane-se. Vida louca, cabulosa. Também ama. É... Ah, agora o Hall of the Babylon. Não, não. Não sei. Não sei. Ô, louco! Ai, não fez barulho. Eu não sabia que eu tinha... Dropado a bomba ali, velho. Cacete. É... Eu estava falando... Eu estava fazendo barulho da bomba, velho. Agora ele fez. Mr. Boom. Ah, é. É uma situação de... Achei o assunto. Só que é um assunto que poderia ser um assunto para um vídeo todo. Só que eu... Lembrei do assunto... No final do vídeo. Ou seja... Não mandei bem. Falso a Hall of the Babylon. Não mandei bem. Não mandou bem, Hall of the Babylon. Não mandou bem. Ô. Tudo bom? Taca, 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 taca. Morre. Easy. Money. Sem problema. A gente está com quanto de um win streak? Está com nove, né? Caraca, velho. Que isso? De repente o cara virou o mestre do Isaac. De repente o cara é um deus. Teve umas... Essa aqui, por exemplo. Tá, foi fácil. Ok. Mas tipo, a de ontem foi difícil. Né? Eu ganhei no mérito mesmo ali. Tem que dar o mérito para a situação aqui, ó. Oito win streak. Tem que parabenizar. Tem que parabenizar. Parabéns, Shard. Parabéns, Shard. Eu estou me vendo ali, ó. Parabéns. Bom, mas maravilha. Sem progresso. Então, isso foi isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo obrigado por assistir para vocês pirrar. A quantidade de saúde. E é isso aí, pessoal. Adeus, muchachos. Sa... E aí... E aí... E aí...